Bom, e num comunicado recente, a União Europeia cobrou transparência na divulgação dos resultados das eleições presidenciais. Apesar de não ter reconhecido a vitória do candidato da oposição, Edmundo Gonçalves, a União Europeia pediu que a ditadura venezuelana pare com a intimidação judicial contra os opositores. De acordo com a ONG Foro Penal, Pioto, até amanhã, de ontem, o saldo do resultado dessas eleições do último dia 28, que o regime chavista prendeu mais de mil manifestantes e um saldo de 23 pessoas mortas em virtude dos atos. A Europa foi tão incisiva na defesa da Ucrânia, a gente via aquelas reuniões todas, porque se tratava de uma violência de um país estrangeiro, no caso a invasão russa, e corta-se contas e o sistema SWIFT é suspenso para as exportações do petróleo russo, não fosse a China com a intervenção dela e abrir um caminho, a Rússia estaria numa situação muito mais complicada. E essa é a nota da Europa? Ah, eu clamo por isso, requeiro isso, peço o quê? É muito pouco. Nós estamos falando de pessoas que estão mortas, de venezuelanos que estão jogando, obviamente, e põem em risco o futuro da vida deles nas ruas, porque o regime chavista está cada vez mais cruel, mais violento contra os seus opositores. Mas isso não é de hoje. Há um vídeo de uns tempos atrás, acho que uns dois ou três anos, em que aparece, por exemplo, o Macron falando com o Chávez, o Chávez, perdão, com o Maduro, para que as chancelarias depois, as diplomacias se encontrassem ali, os ministérios de relações exteriores ali, conversassem, sabe-se lá por quê, há uma troca de sinais. A França também não via nada acontecer na Venezuela, assim como o Brasil de Lula, porque o Brasil de Bolsonaro tirou até a embaixada de lá. E aí nós temos de novo, eu vou voltar ao ponto, é uma combinação explosiva, os venezuelanos estão cada vez mais, e quanto mais o tempo passa, é mais perigoso ainda, dependendo de si. Porque o que tem no mundo externo? Bom, a Europa com essa nota, convenhamos, nossa, que animação de nota, né? Que preocupação com a vida de venezuelanos. A Europa tem um eurocentrismo também, que tem horas que incomoda, é insuportável. Se fosse em qualquer país europeu, a dor seria gigantesca. Estão falando de pessoas, são venezuelanos, latino-americanos, estão lá, sofrendo. E essa nota, é, ah não, peço que haja transparência, de novo. E aí temos o Macron, que é o sujeito que dá a cara, ligou para o Lula para conversar, não, parabéns pela nota, segundo a chancelaria brasileira, o que eu tenho um certo cuidado também para afirmar aqui, dizer que foi de fato tudo isso, né? Mas, diplomacia sempre conta uma versão mais amigável, é da parte, é do negócio da diplomacia. Diplomatas são assim. Mas, e aí você olha, por exemplo, para os Estados Unidos, um presidente fraco, que ninguém sabe se ele assina sequer os papéis da Casa Branca, dos interesses americanos, imagina que ele vai estar pensando na Venezuela, e que depende do petróleo da Venezuela. E a maior nação do continente, a maior economia do continente, o Brasil, está aí com o Lula, achando que tem democracia. E o tempo passando, neste momento, é o que pode de pior acontecer. A guerra da Ucrânia foi normalizada, lá atrás, em que houvesse, naquele momento, um esforço maior dos europeus e também dos americanos, mas, enfim, a guerra da Ucrânia foi normalizada. Os ucranianos estão lá até agora. Vai acontecer tudo, indica, e eu espero que não, mas está indo no mesmo caminho, acontecer a mesma coisa com a Venezuela, porque já está há 10 anos. O regime de Maduro persegue opositores e não permite eleições livres. Agora aconteceu, o resultado foi ruim para ele, ele não gostou do resultado, ele simplesmente joga tudo fora. É isso.